Treta! Jaqueline detona Lucas Souza e alfineta dizendo que tem pena dele, tá? A influenciadora digital Jaqueline gerou polêmica nas redes sociais nas últimas horas ao responder a alfinetada do ex-namorado, o influenciador Lucas Souza. Tudo começou quando o ex de Jojo Toddynho publicou uma mensagem no X mencionando o convite para participar do reality de férias com o ex e ironizando com o momento. A Jaqueline, por sua vez, respondeu Souza de forma direta ao comentário feito por ele nas redes sociais, fato que gerou polêmica depois disso, né? Abre aspas. Tem aqui, né? Eu acho o... tem aqui, ó. Olha o que o Lucas disse. O de férias com o ex me chamou para participar do programa. Eu fiquei só imaginando o povo saindo do mar. Imagina o quebra-pau. E ela foi e respondeu. Eu não sei se dou risada ou se tenho pena. Só pode estar sem conteúdo mesmo, disse a Jaqueline. Foi bem direta, né, Bárbara? Aí, o que que acontece? O Lucas rebateu a Jaqueline, agorinha, tá? Antes da live começar, ele rebateu ela dizendo o seguinte. Vamos lá. Dois meses atrás, falou que iria comigo para o Power Couple e... Como é que tá cortando ali? E nem por isso eu disse que estava sem assunto. Hoje falei sobre o de férias e em nenhum momento citei o nome. Apenas falei de maneira genérica, pra brincar apenas. Até excluí o post pra não gerar desconforto. E aí, Bárbara, o que que você acha? Será que, de fato, o Lucas não estava pensando na Jaqueline quando falou aquilo? Será que era só um comentário avulso do nada? Ou será que ele tentou dar uma farpinha nela, depois tomou a resposta, não gostou, apagou e agora vem com esse papo aí? Eu achei que foi um comentário de boa, assim. Que foi genérico. Eu não entendi por que que ela foi lá pra lá. Porque, assim, várias vezes a gente brinca, né, tipo, e se eu fosse pra tal reality? Todo mundo faz algum comentário, assim, como que seria eu no Big Brother, por exemplo. Então, quando ele jogou ali do de férias com ex, a gente sabe que hoje foi ao ar o último episódio do de férias com ex. Então, tem um contexto ali. E ele colocou o pessoal brincar, ela não é a única ex dele. A gente sabe que tem uma outra ex muito famosa também, que é a Jojo. Quando ele coloca assim, imagina o quebra-pau e tal, é de brincadeira, sabe? Eu não entendi por que que ela se ofendeu, porque não é algo sobre ela. Ele não macou ela ali, dizendo que ia ser o quebra-pau com ela, né? Então, eu não entendi, assim, a reação da Jaque de verdade. É, e o fato dela responder direta falando só pode estar sem conteúdo mesmo? Ela foi direta e ela, basicamente, não foi uma indireta ali, o que ele pode ter feito, dada uma indireta. E ela foi direta falando que ele está sem conteúdo mesmo. Mas dessa forma, ela acaba aparecendo, né, Bárbara? Então, isso também pode ser considerado ali um biscoito por parte dela pra querer causar nesse momento. E a gente está falando disso aqui agora. Todo mundo está repercutindo sobre isso, né? Então, fica aí a dúvida. O Lucas falou de boa, só jogou. Ela pegou ali simplesmente porque ela quis causar em cima disso. A gente quer a sua opinião, tá? Comenta aí, deixa seu like e se inscreve aqui no canal também.